Música Meus caros gamers, vamos ser honestos Nos últimos anos a indústria dos games está uma verdadeira porcaria Seja com jogos mal feitos que estão sendo lançados totalmente quebrados Seja com games lotados de microtransação 30 mil DLC para você comprar se você quiser ter uma experiência completa Ou é claro, as infames lootboxes Aquelas microtransações que você paga que é basicamente um cassino Você não sabe o que você vai ganhar Independente do que você pensa, não dá pra negar que a qualidade dos jogos abaixou muito E cara, hoje em dia parece que a gente não confia em nenhuma empresa Não tem nenhuma empresa do mundo dos jogos que a gente vira e fala Eu ponho a mão no fogo por ela Exceto talvez pela grande CD Projekt Red Sim, os desenvolvedores de The Witcher e agora de Cyberpunk 2077 São um dos poucos estúdios que tem o respeito e o carinho dos fãs E cara, recentemente eles fizeram por onde e deram um verdadeiro tapa na cara da indústria e de outras companhias como a EA e Activision Galera, quem fala que vocês é online na central e agora eu e o White vamos explicar pra vocês Como que Cyberpunk 2077 acabou de dar um tapão enorme na cara da indústria de games Cara, vou falar uma coisa Isso aqui é merecido, velho Isso aqui na verdade é necessário pra ver se eles acordam pra vida Cara, eu acho que o melhor disso tudo é ver que a gente tem um estúdio que tá salvando, tá ligado? Porque como você disse, é merda atrás de merda, problema atrás de problema E quando vem um estúdio e mostra isso, é muito bom, cara É um estúdio que a gente pode se espelhar e mostrar que esse estúdio merece o nosso dinheiro, tá ligado? Então essas declarações que eles deram são extremamente importantes e a gente vai passar pra vocês hoje Exato, vamos passar as informações e explicar essa história por completo Mas antes de mais nada eu só convido você a se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite Então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade Galera, como eu falei, se você não conhece a CID Project Red Você tá por fora de tudo o que significa mundo dos games Eles que são os desenvolvedores de The Witcher 3, um dos melhores jogos de todos os tempos Com certeza um dos melhores RPGs ever Cara, agora eles estão trabalhando em Cyberpunk 2077 Que promete ser um dos maiores RPGs modernos de todos os tempos também Tá todo mundo hypado por esse jogo, todo mundo tá em uma grande expectativa Não só pelo tamanho, já que ele tem desenvolvimento há muitos e muitos anos Como também pela qualidade e pelo respeito do jogo Porque como a gente falou, a CID Project Red tem um respeito enorme pelos gamers, pelos seus fãs e pelos seus consumidores Diferente de empresas como a EA, a Activision, Blizzard, Bethesda e até a Ubisoft A CID Project Red não acredita em ficar metendo microtransação onde não deve E não acredita em ficar enganando seus fãs com marketing os duvidosos Por exemplo, se você comprar Cyberpunk 2077 agora na pré-venda Sabe o que você vai ganhar de brinde de pre-order? Nada Nada, nada Porque eles acreditam que todos merecem ter uma experiência igual Igual e completa, né? Eu acho que é um dos fatores que a gente mais debate aqui é a questão do jogo incompleto, né? Então os caras lançam completinho, 100% Você comprando o game pelo valor que tá sendo pedido é caro? Sim, porque jogos são caros Mas pelo menos o jogo deles, você sabe que 100% do conteúdo será desbloqueável no jogo E todo mundo vai ter a mesma coisa, tá ligado? Diferente de outros jogos que estão lançando, por exemplo, incompletos E, tipo, no primeiro dia de lançamento eles já estão te vendendo uma DLC, tá ligado? Como foi o caso do Shadow of the Tomb Raider, né? O jogo já lançou com uma DLC que você podia pagar e já começar a jogar Sendo que, tipo, cara, aquele conteúdo já estava pronto Poderia estar no jogo incluso Mas não, eles separaram pra vender, né? E lucrar um pouco mais, ou seja O bagulho é ridículo, tinha até o nome das DLCs já Os conteúdos que teria dentro Tipo, meu Deus É ridículo, cara Os caras tão fazendo de tudo pra ganhar mais dinheiro em cima da gente E é aquela coisa Eles tão enxotando micotransação Enxotando maneiras de ganhar dinheiro em cima da gente E estão diminuindo a qualidade dos jogos Se você estivesse pagando mais por jogos melhores Eu até entenderia Mas não, a gente tá pagando mais por menos Por mais porcarias Franquias que a gente ama estão sendo destruídas Need for Speed, por exemplo, virou um verdadeiro cassino no Payback Battlefield virou uma piada, literal A gente vê jogos Franquias de jogos como Star Wars também Indo pro lixo Então assim Isso aqui é mais do que uma questão de respeito com o consumidor É uma questão de respeito com fãs Porque, cara, a gente tem franquias que a gente ama Que a gente joga desde pequeno E os caras tão cagando essas franquias Destruindo a qualidade delas Os jogos delas E tudo por quê? Por um pouquinho de dinheiro a mais, velho Então assim Não dá pra confiar nessas empresas E não dá pra passar pano pra isso, cara Sim, com certeza, cara Eu acho que um dos grandes exemplos da CD É uma declaração que eles deram Que eles querem dar tratamento de The Witcher pro jogo Pro Cyberpunk Então Você sim Provavelmente terá que pagar mais Por uma DLC do Cyberpunk 2077 Mas vai ser um conteúdo estilo The Witcher Que foi aquela atualização gigantesca Que era praticamente um jogo novo E não simplesmente uma atualizaçãozinha Com umas roupinhas pra você comprar Por milhões de reais, tá ligado? Agora O que tá acontecendo, galera É uma prática muito nojenta No mundo dos games Que foi trazida Para a CD Projekt Red Responder em questão sobre isso O que aconteceu foi que Recentemente Houve uma entrevista Com o website GameSpot Com o Head O chefão do escritório de Krakow Da CD Projekt Red O senhor John Mamays Ele foi entrevistado pela GameSpot E cara, a GameSpot fez uma pergunta bem específica Bem, caso você não saiba Recentemente foi confirmado que Cyberpunk 2077 Terá um modo multiplayer Que será adicionado ao game Após o lançamento Ou seja O game lança sem multiplayer E ao longo dos meses Eles vão em algum momento Adicionar um modo multijogador Que nem foi com, por exemplo Com o Red Dead Redemption 2 Que adicionou o modo Red Dead Online E o que aconteceu Foi que ele fez uma pergunta bem específica Essa pessoa da GameSpot Perguntando se Já que Cyberpunk 2077 Terá um modo multiplayer Adicionado após o lançamento Vocês pretendem também Adicionar microtransações Após o lançamento do jogo? Olha o nível que chegou a indústria, né? O cara que vai entrevistar Pergunta de microtransação Em vez de conteúdo de gameplay, né velho? É o cúmulo Não, e o pior ainda É após o lançamento É microtransação Após o lançamento Porque, meu caro gamer Se você não tá ciente disso Fique de olho Porque hoje em dia As empresas estão fazendo Essa safadeza Estão querendo te enganar Da seguinte maneira Eles vão lá Lançam o jogo Completo Bonitinho Sem microtransação Sem lootbox Sem DLC Você começa a jogar No lançamento Você pensa Nossa, esse jogo tá legal Esse jogo tá bom Que nem foi com, por exemplo Call of Duty Black Ops 4 Que lançou bonitinho Sem microtransação Lembra, White? E aí o que acontece É que depois de duas Três semanas Ou um mês O que eles começam a fazer? Nova atualização Introduzindo A nova loja premium Atualização Introduzindo A nova lootbox dourada Atualização Introduzindo A nova DLC Não sei das quantas Então o que tá acontecendo É o seguinte Eles lançam um jogo Sem microtransação E ao longo das semanas E dos meses Eles adicionam Lootbox DLC Lojas Pra fazer o que? Pra fazer as pessoas Gastarem grana com o jogo Mas enganar elas Com a visão de que o jogo É completo Porque pensa bem Quando o jogo lança Além do seu lançamento E ter todo esse movimento Das pessoas que compraram Todo mundo tá falando do jogo Críticas Mídia Todo mundo tá falando do jogo Exato Você vai ter o que? Análises de canais Websites Pessoas famosas Elas vão falar do jogo Vão dar a sua opinião Sobre o jogo Vão fazer análises do game E é claro que as microtransações As lootboxes Vão impactar essas análises Então o que os caras fazem? Eles lançam o jogo Sem microtransação Aí você vai ver a análise Sei lá Da IGN Você vai ver a nossa análise Aqui na central Você vai ver a análise Do David Jones A gente vira e fala Ah o jogo tá legal E o melhor Não tem microtransação Não tem lootbox Ou seja O jogo é balanceado O jogo é de boas O jogo é completinho O que que acontece? Você vê a nossa análise Depois de dois meses Quando você tem dinheiro E pensa Pô a análise da central Falou que o jogo tá de boas Tá completo Vou comprar o jogo E aí quando você abre o jogo Você se depara com o que? Com um monte de lojas E microtransações E lootboxes Porque eles adicionaram isso Após o lançamento Pra fazer as análises saírem Dizendo que não tem nada E você gastar dinheiro Com o jogo que tem um monte De microtransação Estão vendo a safadeza Que eles tão fazendo? Eles tão enganando as pessoas Adicionando esses conteúdos Pós lançamento? É muita safadeza E eu me sinto culpado Por ter falado Por exemplo Que o Call of Duty Black Ops 4 Era um jogo bom pra se comprar Sendo que depois Os caras fizeram isso Então tipo Se o cara depois vem aqui Fala, pô, mas vocês falaram Que o jogo era bom Tá, mas a gente não sabia Que eles vão fazer isso Pra você ver Eles ferram tanto o consumidor Como também quem cria conteúdo Tá vendo? Eles lançam o jogo bem E vão cagando Ao longo das semanas Cara, isso aqui é ridículo É muita burrice É muita burrice Pra ganhar dinheiro a mais E o que a CD pensa sobre isso? E aí o que acontece? A CD que a gente tanto respeita Tanto, né Confia Cara, a CD Project Red Acho que é a única empresa Que a gente vira e fala Pode fazer a pre-order Pode fazer a pré-venda Que o jogo vai ser bom Vai ser completo Cyberpunk eu faço questão De comprar antes Vou fazer a pré-venda também Aqui na Steam E, cara O que aconteceu Foi que ele respondeu O John Mameis O chefão do escritório da CD Respondeu Essa pergunta Sobre a microtransação Após o lançamento E, cara É um belíssimo tapa na cara Eu queria muito Que o CEO da EA Lesse isso E que a carapuça Servisse neles Cara, olha só Que resposta incrível Eu acho Que é uma má ideia Adicionar microtransações Após o lançamento De um game Pode parecer algo lucrativo No começo Mas é provavelmente Uma decisão difícil Para o cara Que tá administrando As coisas todas Caso ele deva fazer Isso ou não Afinal Todo mundo Odeia isso Então por que Arriscar Perder o respeito E o bom senso Dos nossos consumidores Só pra ganhar Um pouquinho de dinheiro a mais Nossa Que soco, hein, velho Nossa Então, assim, gente Por que eu vou colocar Uma microtransação No meu jogo Sendo que eu sei Que é uma coisa Que é abominável Por todo mundo Da indústria Todos os jogadores Odeiam isso Hoje em dia Por que eu vou fazer Isso no meu jogo E fazer o público Odiar o meu jogo Eu sou burro? Não Mano, é uma coisa Tão óbvia de se falar É uma coisa tão óbvia Que a gente espera De qualquer desenvolvedor Hoje em dia Que quando o cara Fala isso É um tapa na cara Porque os outros Simplesmente Fecham os olhos Pra tudo Fecham os ouvis Não escutam crítica Não vê o que a galera Tá falando Lança do mesmo jeito Pra ganhar dinheiro E dane-se O que o consumidor pensa Eles não Eles estão preocupados Com a reputação deles Que é o que todo mundo Deveria ter Exato Tipo, você pega Pra ver o mundo Dos games hoje em dia As grandes empresas Estão cagando Pra qualidade dos jogos Estão cagando Pelo respeito Pelo carinho Dos seus consumidores Eles só estão se importando Com o que? De ganhar um pouquinho A mais com a loot box De ganhar um pouquinho A mais com a DLC De lançar o jogo Todo santo ano Cara Olha o que tá acontecendo Alguém hoje em dia É fanboy da EA Alguém hoje em dia Defende a EA Não E se defende É chamar o que? De gado De otário De burro Porque é de fato Hoje em dia A galera tá defendendo Blizzard Não, a galera Tá boicotando a Blizzard Os caras tão planejando Lá boicotar a BlizzCon Os caras tão fazendo Protestos na frente Da empresa Entendeu? Mano Se você pega Pra ver as empresas Do mundo dos games Hoje em dia Elas tem zero respeito Hoje Não tem mais fã Dessas empresas A gente é fã O que? Dos games clássicos Que eles deram pra gente Mas hoje em dia A gente não confia Nas empresas A gente não tem Mais respeito Por elas E a CD Projekt Red Sabe o quão importante É você ter o respeito Carinho dos seus fãs Porque Mano Acorda velho Se a gente não gostar De vocês A gente não vai comprar Os seus jogos É muito simples E eles vão ser recompensados No lançamento De Cyberpunk Porque Mesmo que O jogo não tenha Mecotransação Não tenha DLC Não tenha Edição Não sei o que Lá pra jogar Seis dias antes Do lançamento Mano Eles sabem Que vai ter Dez Star Wars Agora Jedi Fallen Order Tudo bem É um Star Wars A galera é muito fã E o cara compra Sem ver Porque é fã Tá ligado Não importa do que seja Mas Com certeza Não é o mesmo Número de vendas De alguns anos atrás Então eles perderam Totalmente a credibilidade Muitas empresas perderam E a CD sabe Que vai vender igual E a CD confia Na qualidade do seu jogo E confia nos seus fãs Que eles vão fazer por onde E confiar neles Novamente Então cara Essa confiança Esse respeito É impagável É como ele disse Pode ser muito lucrativo No começo Mas E na longa data Entendeu Parabéns Você ganhou alguns milhões A mais aqui Com as micotransações Desse joguinho Mas E no ano que vem Quando você for lançar outro E as pessoas já souberem Que ele é uma porcaria E no ano que vem Quando as pessoas já souberem Que tipo Você tá fazendo essas práticas nojentas E boicotarem você Entende que Essas decisões Que eles estão tomando São a curto prazo E isso mancha a empresa Por completo Chegou na situação Que a gente tá Ninguém confia nessas empresas Apenas na CD Project Red Então assim O que a gente precisa agora É de exemplos Como esse da CD Empresas que entendam O consumidor Empresas que respeitam O consumidor Que tratem a gente Como gamers de verdade A gente merece pagar Por um jogo E ter experiência completa A gente merece pagar Por um jogo E não ter 30 mil Lootbox 30 mil coisas separadas Pra você comprar Sendo que você quer Até uma experiência divertida Com os amigos E a gente merece Ter uma relação Com essas companhias De que a gente pode confiar Que eles vão trazer Jogos bons E não porcarias recicladas Todo santo ano Então assim É por isso que todo mundo Tá hypado por Cyberpunk 2077 É por isso que todo mundo Confia em Cyberpunk 2077 E é por isso que eu Já tô aqui pra fazer A minha pré-venda E você também já deveria Tá fazendo a sua pré-venda Pra poder comprar Cyberpunk Porque na boa Esse daqui Se não for um tapão Na cara dessas Dessas companhias nojentas Pra eles acordarem Pra vida Eu não sei o que é Eu só realmente espero Que essas empresas Abram os olhos E parem de cagar As franquias tão amadas Pelos seus fãs Bem De qualquer maneira Agora que você já entende Essa história Já tá ciente Das coisas que estão acontecendo Eu pergunto pra você Meu caro gamer Qual é a sua opinião Em relação A estapa na cara Você concorda Com o líder Do escritório Da CD Projekt Red Você concorda Com a qualidade de Cyberpunk Você concorda Com o posicionamento Da empresa Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Sobre o mundo dos games Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Pra não perder nenhuma novidade Do canal Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu